Olá, eu sou o Martim. Tenho aqui ao meu lado o meu amigo Ardeão Gotas. Juntos vamos salvar o planeta. Sabes como é que podemos fazê-lo? Quando encontramos sempre uma torneira aberta, temos sempre que a fechá-la. Ah, e também quando tomamos banho, não podemos ir lá muito tempo. É isso mesmo, Martim. Eu detesto-me perder no meio das outras gotas. Gotas, o nosso planeta precisa de água para sobreviver. Precisamos de dar água às plantas e aos animais também. Gotas, água é essencial para nós sobrevivermos e também podemos brincar. Tchau. Tchau.